Salve, salve, games do YouTube! Aqui é o pessoal do Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde aqui eu queria pedir a você chegar até no canal e não é inscrito. Por gentileza, se inscreva e ativa o sininho para não estar perdendo as notificações de nossas lives e vídeos diariamente. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo. Estamos trazendo aqui mais um tutorial onde eu estou fazendo live de Minecraft e o pessoal vem perguntando qual mods você está usando. Então eu resolvi aqui estar trazendo esse tutorialzinho para mostrar os mods que estou utilizando para a galerinha dos inscritos que estão pedindo. E ao mesmo tempo mostrar para vocês como instalar eles. Vamos baixar aqui no sinto muito alto. E a gente vem aqui no TL, TL mods, vocês podem ver aqui, TL mods, clica no TL mods, vai gerar lá as pastas de mods. Antes de escolher qualquer mod, vocês vão ter que vir aqui criar. Aperto aqui criar, coloco o nome que vocês querem, meu está aqui embaixo, Spark Games é a minha versão lá criada. Vocês criam aqui o nome que vocês querem, a versão que vocês querem. Eu estou utilizando 1.16.5, 1.16.5. Aqui você não mexe, pode deixar lá que ele é automático mesmo, meu mais é atualizado. Então você escolhe a versão que vocês querem, a minha essa daqui apertou criar, pronto, criou. Vai já começar a gerar aqui, a versão já aparece aqui embaixo. E aí você começa a escolher os mods. Aqui tem os modpacks, vocês vão rodando aqui para baixo. É só eu escolher o que vocês querem. Modpacks, eu acho que eu não instalei nenhum. Deixa eu olhar aqui, não tem nenhum modpacks instalado. Eu instalei aqui o shader, shader packs, instalei o segundo. Cheguei a testar, se não me engano, esse primeiro e esse daqui. O que melhor na minha máquina rodou foi esse daqui, ó. Esse daqui é o que eu estou usando. Ele está ativado aqui, ó, está vendo? Se eu quiser desativar ele e ativar outro, eu instalo aqui, instalo. E aqui eu desativo e ativo. Aperto ainda. E ativo de novo. Aperto aqui, ó, que ele ativa novamente. Pronto. Se vocês quiserem instalar mapa, tem uns mapazinhos aí, fica a critério de vocês. E aqui os mods, né? Aqui está os mods. E aqui do lado, galerinha, estão os mods que eu estou utilizando. Vou aqui, vou descer aqui com calma. E aí vocês vão estar pausando aí o vídeo. Vocês que querem o mod que eu estou usando. E aí vai colocando aí no servidor de vocês ou no jogo de vocês. Serve tanto para servidor quanto para no solo, hein? Uma coisa que eu estou tendo dificuldade é para jogar multiplayer. Eu estou hosteando o servidor, abrindo o modo LAN. Mesmo via Hamash, eu não estou conseguindo estar liberando o acesso da galera. Mas aqui estão os mods que eu estou utilizando, galerinha. Pausa o vídeo aí. E vai olhando aí os mods que eu estou utilizando. São vários mods, hein? São vários mods. Esse daqui, ele está aqui, mas não sei nem se foi eu que instalei ele. Teve alguns que foram instalados automaticamente. Tipo, quando você instala um mod, esse mod ele vai instalar. Depende de não sei o que lá mais. Ele já instala junto. E outra coisa, quando vocês forem estar baixando os mods, você tem que olhar isso aqui, ó. A versão. Tem que olhar sempre a versão. O meu 1.16, eu vou baixar. 1.16. Então, recapitulando. TL. Aperta aqui no TL. Não pode esquecer disso. Aperta no TL. Vai abrir os mods. Cria primeiramente. Não esquece de criar. Iria lá, coloca o nome que vocês querem. A versão que vocês querem. E cria. Criando automaticamente, o nome já vai aparecer aqui embaixo. Até já mudou o nome ali. Eu não vou nem apertar aqui para confirmar nada. Mas pode ver que eu apertei alguma coisa ali, ó. E já mudou o nome, ó. Então, assim que vocês aceitam lá, a mudança é feita. E aí vocês começam agora a escolher o mod Packs. Os mods, ou o shader. Mapa, caso vocês queiram. Isso aqui é só Cpex. São vários mods que vocês podem estar instalando. Pronto, instalou tudo, galerinha. Escolheu todos os mods que vocês querem. Apertou aqui. E ele vai fazer a instalação e vai entrar no jogo normal. Caso vocês não queiram estar usando algum dos mods. Não quero isso aqui, não. Vocês vêm aqui, ó. Desativa. Não quero usar. Desativa. Pronto. Ativou. Quero usar de novo. Ativou. Pronto. Logou no mundo. Os mods aí estarão funcionando. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Você ajudou, cara? Dá essa moradinha para nós aí. Forte abraço a todos e... Fui! Fui!